A delegacia de homicídios evita divulgar informações, mas a investigação do caso Daniele está avançada ao ponto de derrubar a versão das principais testemunhas sobre a morte. Apareceu história de todo jeito, que o matador veio numa bicicleta, tirou pela janela, ouviu não sei o que. Isso eu posso lhe afirmar que não procede. Daniele Cardoso Diniz, de 14 anos, foi assassinada no último domingo nesta casa no bairro Buenos Aires, Zona Norte. Com ela estavam dois casais de menores. Um deles relatou em depoimento que havia saído para comprar bebida quando tudo aconteceu. O outro casal informou que tinha ido ao quarto, deixando Daniele sozinha na sala, e que só foi possível ver um homem deixando a residência de bicicleta após o tiro. Na tese investigada pela polícia, o atirador estaria dentro da casa. A bala que matou Daniele entrou pelo ombro direito, e não na cabeça como divulgado inicialmente. Isso indica que a pessoa que atirou estava sentada ao lado da vítima, ou que ela tentou se virar para se defender de um disparo frontal. O tiro pode ter sido acidental, numa provável brincadeira com a arma do crime. A polícia não confirma, e aguarda o resultado dos laudos periciais. O exame cadavérico, que vai dizer qual o trajeto e a trajetória do projeto, se ele foi ascendente, descendente, a posição em que a moça estava, a altura em que o atirador estava, e a posição para que se alie. E também o exame de pericial em local de morte violenta.